E vou tirar uma regra, uma regra, uma regra, um sonho, sonho, sonho Reperto o som, mano, barulho e nunca mais se calhar em pé Vem ter figura que fez, vem começou, não venha pra cá sem ser convidado São de favela, o som periferia ladrão, que bate forte e faz tremer o chão Protestando e lutando por direitos iguais, pois todos somos capazes de desistir aqui jamais Tamo no corre, atrás do din-din, pois tem vários por aqui E quer ver o seu fim, é tipo assim, é de black invejoso, maluco cabuloso Cresce os oil e se acha mais que os outros, que louco assim não dá Humildade prevalece aqui, periferia é o lugar e foi bom pra mim A cara aqui é respeitar, venha conferir, então venha pra somar, não pra dividir Chega com nós, ele se envolve doidão, pega a visão Através do som, morou o jão, é belo o som, mas a união é dos irmãos Pra fazer revolução, ao dar informação Tamo de quebrada, periferia, pavela, bem lá do sul, venha e pá, meu respeito por ela E atoras, venha que invadir os barracos, desrespeita tudo e todos e abusam do poder de fato Realidade que acontece nas periferias, interior SP, sempre a mesma fita A mesma força, a mesma luta, a mesma batida, função periferia, parte 2, seguindo a câmbio Também, que o bonde aqui é novo, também, somos frisão periferia, porém Nós somos só de canar, na corrida dos malote pra contar as notas de 100 Também, que o bonde aqui é novo, também, somos frisão periferia, porém Nós somos só de canar, na corrida dos malote pra contar as notas de 100 São vários mano envolvido, deixadão com a família, só os leal de verdade representa a camisa São várias fitas no bang, mil tese, mil trame, tio rap bate forte, mano, aqui nos falantes Quebrada aqui agitada, a rapa toda animada, de rasante de mil e cem, as mina fica empolgada Lá o firmão tá suave, alô, alô, malandragem, porque a Ufragante fica avantes na nave DJ Orlando deu um salve no radinho, ligou Tá pela ordem, vamo aí, pega lá o golpão, sintonize, rap e ataque, tá ficando em formação Tambor de peão, de rolê nas quebradas, irmão da união, mano, essa é a cara, liga a família, bola 8 então Só mando de atitude com a satisfação, DJ Fabinho, DJ toda, DJ Manu P, aí Denis Samuel e também DJ Ale, Adriano Andrade, então cola na grade CP na humildade, com a cara e a coragem Banca peso, hortolândia, Fabinho, S.T.A. Condenação brutal, chegando pra sumar Seja aqui, seja lá, ou em qualquer lugar Rep nacional, é o que liga, é o que há Tô pelas favelas e passa a mim, já era Então vem, que o bom de aqui é novo Também, somos função periferia Porém, nos outros foi encarar Na corrida dos malote pra contar as notas de cem Então vem, que o bom de aqui é novo Também, somos função periferia Porém, nos outros foi encarar Na corrida dos malote pra contar as notas de cem Chegamos nós aqui, o rap vai ter que ouvir Escuta, velho, escola aí, os novos vão ter que aplaudir O nosso só é pesado, quem curte sabe muito bem Nós somos cria da sua, fala a mais verdade, se faz refém Molecada gastando, cheiro com um risco falso E achando que tá favorando, as mina com o baseado Progresso na quebrada, é arrumar um trampo por mesa Mostrar pra sua família que a vida do crime é caixão e tristeza Que Deus te proteja, te livre dos truta falso E vai te mostrar quem é que é o verdadeiro aliado Você pode tá preso, ou em liberdade Mas quando é seu irmão, te ajuda, não se faz de covarde A cena é triste, quando vê o parceiro em cana Não te ajuda com cigarro, e ainda se faz de bacana Velho Japão, vai vir condenação Tamo no corre junto, pra alegria dos irmãos Aqui meu irmão é cada um pro sítio Não venha pra cá sem ser convidado Com função Periferia é periferia Comventa, comventa, comventa Não venha pra cá sem ser convidado Então vem, que o bom de aqui é novo Também, somos função periferia E aí, que o bom de aqui é novo Não somos função de cara É a corrida dos malotes, pra contar as notas de cem Dia a dia da periferia Aqui meu irmão é cada um pro sítio Não venha pra cá sem ser convidado Com função Periferia é periferia Então vem, que o bom de aqui é novo Não venha pra cá sem ser convidado Aqui meu irmão é cada um pro sítio Com função Periferia parte 2